Eu tive uma infância muito bonita, muito linda, pretendo que as crianças cresçam no mesmo privilégio que tive. Porque não é só faculdade, não é só engenharia, não é só carro, não é só beleza. Se você não tiver uma vida digna e certa, de todo conforto, o conforto passa de um lugar, de onde nasce a água, de quem cuida dela, de quem cuida das árvores, das plantas, das frutas, dos pássaros. Nós precisamos muito, porque no Brasil está acabando. O Biosfera veio até o município de Vargem, no interior paulista, para conhecer o projeto Nascentes, uma iniciativa da Associação Mata Ciliar e a Tetra Pak. O objetivo final da corporação é que toda a água que a gente utiliza na nossa fábrica, que fica a 100 quilômetros daqui, seja produzida nesta região. Então, para cada 100 mil litros de água que a gente utiliza por dia na nossa fábrica, a nossa ideia é gerar 100 mil litros de água de ótima qualidade nesta região. Não existe um setor da atividade humana que não necessite de água, pois, além do consumo doméstico, a água é utilizada na produção de alimentos, pecuária e indústrias. Portanto, é um recurso natural de alto valor econômico e social. A água é uma matéria-prima, como se fosse um outro produto qualquer que entra numa indústria. Ela é finita, ela tem que ter boa qualidade, senão o que você gasta no final do tratamento é muito grande, além do impacto ambiental que existe em toda a cadeia. Logo, você protegendo as nascentes, a nascente é a produtora de água. É como uma árvore. A árvore produz o quê? Oxigênio, que a gente respira. As nascentes são fonte de vida porque são fonte de água. Essas fontes de água surgem em determinados locais da superfície do solo, geralmente encontradas em áreas rurais. Algumas coisas você já pode ver em termos da infraestrutura instalada. Você tem 116 áreas de captação, que são as bacias de captação implantadas. Nós temos perto de 3 mil mudas de árvores já plantadas nas propriedades, apesar da seca que tem prejudicado os plantios. Nós temos 20 módulos de tratamento de efluentes domésticos também já implantados, dos 30 previstos. Então, uma série desses benefícios já vem acontecendo. Com isso, você tem uma demanda maior ainda. Outros proprietários que ainda não foram atendidos têm procurado o projeto para saber como é que eles podem se cadastrar e como é que eles podem fazer parte desse processo todo. Acabou contagiando? Contagia, com certeza. Uma nascente também conhecida como cabeceira e fonte deve ser preservada, pois é nela que está a água que chega à nossa casa. Práticas como corte das florestas nativas, queimadas, pasto e mau planejamento de estradas são motivos que levam à degradação desses espaços. Somente o conhecimento leva à preservação. Não existe nada mais importante do que conhecimento. O ser humano chegou até onde ele chegou hoje devido ao conhecimento que ele passa de uma geração para outra. É muito importante que as gerações atuais percebam a importância da preservação ambiental, a preservação da biodiversidade brasileira e a preservação das nascentes. Isso que deve ser entendido. Os benefícios desse projeto não se resumem a uma pessoa ou a uma instituição. Ele é um reflexo para toda a sociedade, porque ele está lá na ponta da qualidade e da quantidade da água que nós consumimos. E Jorge, é importante a gente entender que a água que sai da nossa torneira, nas cidades, nas nossas casas, começa aqui então. Exatamente. E é importante a gente valorizar isso, porque esse é um produto que é oferecido para a comunidade, graciosamente, sem retorno algum para o proprietário rural, para o produtor rural. Ele precisa ter esse retorno, para que ele se motive a cuidar melhor da sua terra, fazer com que essa água chegue para nós com uma qualidade melhor, através de processos produtivos limpos, de processos produtivos que sejam integrados da melhor maneira possível, com a proteção vegetal, com a proteção das nascentes, com a proteção do solo, e que resulta então em quantidade e qualidade de água boa. O projeto Nascentes é dividido em três etapas. A construção de barragens para a captação da água, tratamento do esgoto rural e reflorestamento nas áreas de Nascentes. Na primeira etapa, a proposta da barragem é para segurar a água no solo, evitando problemas como erosão e perdas. Erosão é fácil da gente ver. Se vocês chegarem aqui, vocês já vão perceber que onde a água entrou, nas poucas chuvas que nós tivemos nesse período, ela já arrastou o solo. Se vocês perceberem essas partículas mais... Estão vendo que é uma areinha que encostou aí? É, essa areia que desceu, que está na encosta dela aqui, já é solo que iria ou assorear uma nascente, ou entupir uma nascente, ou para o vio direto. Então você consegue já segurar as partículas de solo aí e evitar um pouco dessa erosão. E uma outra coisa é a recarga de aquífero, né? Ela, quando vem a água para essas barraginhas, ela é feito um cálculo anterior, né? Você, para chegar na barraginha, além da área de contribuição dos cálculos de dimensionamento, ele está baseado também na capacidade de infiltração do solo. São realizadas medições do solo que permitem prever qual a capacidade de infiltração que o solo tem para o volume de chuva que vai cair. Essa infiltração, então, ela vai permitir o quê? Que essa água que seria perdida... Qual o problema que a gente está vivendo hoje? Nós não estamos tendo armazenamento de água, né? A gente está falando de falta d'água no sistema cantareira e tudo mais. Por quê? Porque um reservatório, ele não está sendo reabastecido, né? E como é que ele é reabastecido? De algumas maneiras. Primeiro, pela chuva. Segundo, pelos contribuintes, né? Pelos afluentes que vêm e trazem água para o reservatório. Ou, lentamente, pelo solo que vai abastecendo também esses contribuintes usam o próprio reservatório como se fosse uma esponja, né? Se a gente tem uma área onde essa chuva, caindo, ela infiltra no solo, ela garante o reabastecimento dos lençóis e, com isso, das minas, dos córregos, dos rios e dos reservatórios que nós temos. Se nós não temos isso, que é a tirada da cobertura vegetal como um todo, né? Compactação do solo, uma série de problemas que a gente tem na área rural também. Cai a chuva, ao invés dela se transformar numa água que vai ser aproveitada de alguma maneira pelo solo, ser infiltrada, ela se transforma em enxurrada. Que é isso. Ela corre de uma vez, né? Num volume que enche um rio ou um córrego rapidamente, aí que vem as enchentes nas cidades também, né? E em poucos minutos ou em poucas horas, toda essa água que caiu lá já foi embora. A água que consumimos na cidade começa na propriedade rural. Por isso, a cidade deve se preocupar com a qualidade e com a maneira que está sendo produzida nessas áreas. Pois a água limpa sai de um solo saudável, sem químicos e degradação. Para conservar um solo saudável, é fundamental reflorestar, plantar mudas nas propriedades e recuperar a vegetação local. Um dos aspectos do projeto é você fazer uma gestão integrada dos recursos hídricos, né? Isso leva tempo, porque você tem que trazê-los para uma participação, não só de reunião, mas de discussões, de problemas e soluções para esses problemas. Na segunda etapa, foram instalados biodigestíveis que substituíram as antigas fossas, melhorando o tratamento do esgoto doméstico. Ele, na verdade, vai criando um queijo suíço na propriedade de fossas, de áreas contaminantes. Foram entregues e instalados 20 sistemas como este para os moradores de Vargem. O esterco de vaca fresco, ele tem as bactérias que estão no rumen desse animal. Aí, o que ele vai fazer? Eu tendo matéria orgânica, eu vou fazer o mesmo processo que eu faço no rumen, no estômago desse animal. Sem produto químico, sem nada, eu tiro toda a matéria orgânica da água. E, consequentemente, bactérias e vermes também, eu liquido 90%, 90% disso. O esterco é adicionado nesta válvula uma vez por mês e a cada descarga é liberado. A primeira caixa recebe todo o esgoto. A segunda já não tem mais matéria orgânica, porque as bactérias já comeram. E a terceira existe por segurança e depósito de água, que funciona como biofertilizante, podendo ser usado como adubo de café e frutas. Jorge, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos conhecer a nascente aqui da propriedade e tomar uma água geladinha. Isso, nós estamos com o caneco aqui, né? Para pegar água, todo mundo tomar uma água geladinha direto da nascente, né? Direto da nascente. Então vamos lá, gente? Vamos lá. Nós já passamos pelas barragens, né? Como a gente observou, e pela estação de tratamento. Agora aqui é a nascente. Isso. O que a gente fala sempre é que lá, no topo do mozo, a gente tem a caixa d'água. E a nascente é a torneira, é onde a água aparece para a gente. Aquilo que a pessoa na cidade abre a torneirinha em casa e vê, né? É essa água, a origem dela é daqui que sai. O ambiente protegido ajuda a manter a nascente, né? Todo um período de seca que a gente está vivendo, um sol intenso que teve, né? Ela mantém o volume e a produção de água dela tranquila. Enquanto que outros proprietários estão sofrendo com falta d'água aí nas propriedades. Mas os que estão sofrendo são nascentes que estão fortemente antropizados, sofrendo fortemente a ação do homem. Estão sem vegetação ou estão em áreas totalmente devastadas. Por isso que é importante cuidar do espaço, né? Porque em qualquer lugar pode ter uma nascente. Pode ter uma nascente ou vai ser a recarga para essa nascente. Então vamos tomar dessa água aí? Está filtrada. E está boa, hein? Está boa. Refrigerador natural, né? Natural. Também tem isso, economiza energia. Economiza energia, porque a água está bem gelada. O que eu deixo para os jovens, que eles tenham que lutar por esse Brasil, que eu lutei no meu tempo de jovem. Lutei muito. Só parei de lutar quando achei que outros podiam lutar em meu lugar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto